Bom dia! Deus abençoe todos em nome de Jesus. Que prazer orar com você. Você tem noção, você não tem noção, da alegria que eu tenho de poder saber que você está aí. Que estamos juntos, que estamos orando. Enquanto eu oro por você, você também ora por mim. Que estamos estudando a palavra. Que estamos tendo um decreto todo dia. Recebendo de Deus uma palavra. Recebendo de Deus uma direção. Deus é bom demais em tudo que ele faz. Ele nunca erra. Deus nunca erra. A gente é que erra. Mas sabe o que é tremendo? Se a gente se humilhar e buscar o Senhor, ele conserta os nossos erros. Ele consegue dar a virada. Ele consegue restituir. Deus é um Deus incrível. Deus é um Deus perfeito pra todos nós. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Que bom que você está conectado. Eu sempre quero lembrar você. Não faz parte ainda dessa comunidade? Faça como muitos. Faça como muitos. Se inscreva. Vamos estar juntos toda semana. Alguém me falou esses dias. Pastor, de manhã cedo eu recebo o sininho que está avisando que tem oração. Eu fiquei feliz quando eu ouvi isso. Que coisa boa. Outra falou. Primeira coisa que eu faço de manhã. Primeira coisa, acordo e já coloco a oração. Eu fiquei muito radiante. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas novas estão recebendo esse vídeo. Porque você está ajudando. Como que eu estou ajudando? Qualquer comentário que você faça e todo like que você dá, você está impulsionando. O YouTube empurra essa oração pra muita gente. Então continue assim. Coloque um pedido de oração ou faça algum comentário de gratidão. Qualquer coisa. E aí você vai ser usado por Deus. Hoje nós vamos começar. Salmo capítulo 1. Olha só. Primeiro Salmo da Bíblia. Esse Salmo é tão conhecido e tem gente que já sabe até de cor. E quanta verdade profunda tem aqui nesse texto. Uma das coisas que eu louvo a Deus nesse projeto aqui, a benção do dia. Que é um decreto para dar forma ao seu dia. É que nós estamos fazendo um devocional e orando em cima da palavra. Não é só uma oração normal de todo dia. Mas é uma oração específica. É uma oração bíblica. É uma oração em cima do texto. E isso pra mim faz uma grande diferença. Olha só o que diz. Primeiro Salmo da Bíblia. A abertura de todo o livro. E o primeiro versículo. Diz assim. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro versículo do livro de Salmos. Tá falando sobre proteger a nossa felicidade. Proteger a nossa alegria. Ele diz bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. No original significa uma felicidade profunda. Algo, sabe, lá no interior mesmo. Não apenas assim que está independente ou independente de coisas externas. Independente ou qualquer outra coisa. Algo aqui dentro. Feliz é o homem que não faz três coisas. Três conselhos que o salmista nos dá para proteger nossa felicidade. Você já permitiu alguém tirar sua paz ou sua felicidade por causa de algo que fizeram? Por causa de algo que falaram? Pois bem, a Bíblia diz assim. Você pode ser muito feliz se você evitar essas três coisas. Quais são as coisas? A Bíblia diz aqui. Não ande no conselho dos ímpios. Segunda coisa. Não se detém. Não se detenha no caminho dos pecadores. Terceira coisa. Não se assente na roda dos escarnecedores. Veja que existe aqui um conselho de você ter cuidado com quem você passa muito tempo. Cuidado com o tipo de pensamento das pessoas com quem você passa muito tempo. Ah, pastor, mas eu passo muito tempo com esse pessoal do trabalho. Eu tenho que trabalhar oito horas por dia lá. Pois bem, eu entendo. Deus também sabe. Ah, pastor, eu tenho três horas por dia na faculdade. É uma confusão aquilo ali. É tanta ideologia, tanta narrativa fora do princípio da palavra. Eu entendo. Deus entende. Mas a Bíblia está dizendo assim. Mas você pode vigiar. E em vez deles tentarem passar trevas para você, você pode passar luz para eles. Isso é um desejo de Deus. E aqui ele diz assim. Veja que existem três movimentos. Bem-aventurado daquele que não anda, depois diz não se detém, depois não se assenta. A nossa vida, se não prestar atenção, a gente está caminhando, a gente está andando. Aí daqui a pouco a Bíblia diz que se se aproximarem pecadores, pessoas ímpias, pessoas que não honram a Deus, a Bíblia diz que ela vai nos deter. Essas pessoas vão nos deter. Daqui a pouco a gente está andando, está andando. Daqui a pouco a gente para. Se não vigiar, daqui a pouco a gente se assenta. E está misturado ali no meio daquela confusão espiritual. A Bíblia diz, não é. Continue andando. Mas a Bíblia diz aqui, mas não ande no conselho dos ímpios. Conselho significa pensamento, linha de pensamento, filosofia, princípios de vida. A Bíblia diz aqui, são de pessoas ímpias. O ímpio é aquele que não experimentou Deus. O ímpio é aquele que ainda está num mundão. Ele nunca experimentou Deus. Ele pode até saber de Deus, mas nunca experimentou Deus. E ele tem um pensamento. Ele tem um pensamento sobre vida moral, vida sexual. Ele tem pensamento sobre finanças. Ele tem um pensamento sobre casamento. Ele tem pensamentos. Ele tem filosofias que ele abraçou, ideologias que ele abraçou para si. A Bíblia diz, feliz é o homem que não vai andar, sendo seduzido e constantemente provocado por esse tipo de vida, esse estilo de vida. Então, ainda que a gente tenha que andar perto de pessoas que não querem Deus, mas isso não significa que nós vamos nos tornar como elas. Se você sente que seus pensamentos estão meio que mudando, seu coração se esfriando em relação à casa de Deus, ao evangelho, à palavra de Deus, às pessoas de Deus, cuidado, porque no final a felicidade é que vai embora. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que não faz essas coisas. Proteja a sua felicidade. Essa é a oração de hoje. Depois ele diz assim, se a pessoa não vigiar pelo conselho dos ímpios, daqui a pouco a Bíblia diz, ela vai parar. Ela já estava no caminho, quem sabe o caminho do bem, quem sabe o caminho da paz, o caminho da comunhão com Deus e com as pessoas, com os irmãos, daqui a pouco ela parou. Ela parou e a Bíblia diz aqui, se detém no caminho dos pecadores. Aqui é o estilo de vida, você vê que o pensamento determina o estilo de vida. Ela para e ela começa a observar o estilo de vida dos pecadores. Pecadores são aqueles que conhecem o que é certo, mas escolhem o errado. O pecador, ele pode até querer fazer o certo, mas acaba errando. Ele erra o alvo. Então podem ser pessoas que parecem até ter boas intenções, mas por um lado acaba, ela acaba optando, decidindo pelo pecado. A Bíblia diz, cuidado, não se detenha, não pare, que vão querer arrastar você. Arrastar porque tem gente que cai e não quer cair sozinho. Quer sempre levar alguém com ele. Você não vai cair, você não vai entrar nessa onda. Não pare, não pare, não se detenha. Continue caminhando. Porque o terceiro passo diz aqui, bem-aventurado homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse aqui, já escarnecedor, já é aquele que conhece Deus e decide falar mal de Deus. O ímpio é aquele que não conhece Deus. Não teve nada ainda com Deus. Nenhuma experiência. O pecador já é aquele que já tem uma noção, mas escolhe o pecado. Ou mais que ele sabe, até que gostaria de ir aqui. O escarnecedor é aquele que já conheceu Deus, já ouviu falar dele, já experimentou alguma coisa, mas decidiu, sabe da realidade de Deus, mas decidiu falar mal de Deus. Falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal uns dos outros. E a Bíblia diz que a gente não pode se assentar na roda deles. Se assentar agora, sabe o que é? Estava andando, daqui a pouco se parou e agora já assentou. Fez uma habitação. Original significa, acabou morando com essa gente. Acabou morando e se associando. Daqui a pouco é um crente crítico. É um crente reclamão. É um crente que acha todas as igrejas erradas. Ela acha erro em todos os lugares. Escarnece da fé das pessoas. Escarnece quando alguém está fervoroso. Diz, eu já fui assim. Isso aí não vai dar em nada. E escarnece de alguém que é fiel a Deus nas finanças, no dízimo. Escarnece a Deus que é alguém que é fiel na célula. Escarnece de Deus na vida de alguém que está buscando ao Senhor. Está acordando cedo. Esse escarnecedor aqui está o pior. E a Bíblia diz, cuidado para você não acabar morando, fazendo parte já disso. Proteja a sua felicidade. Bem-aventurado é o homem que não faz essas coisas. Quantos aqui querem viver na paz do Senhor, na bênção de Deus? Vamos orar. Santo Espírito, muito obrigado por esse momento aqui. Te agradecemos, querido Espírito Santo, por esse tempo agora que temos de refletir na palavra. Senhor, é fato que todos os dias o ímpio, o pecado, as coisas do mundo nos cercam, tentam nos chamar a atenção, tentam, ó Deus, nos atrair para a roda dessas coisas. Hoje pedimos a tua proteção divina. Como Jesus disse, Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Santo Espírito, hoje eu oro por todos que aqui estão. Que o Senhor possa, Senhor Deus, livrar a todos nós. Que possamos, Senhor Deus, pensar quem são as pessoas que estamos nos associando. Quem são as pessoas que estão nos influenciando. Qual é o tipo de voz que nós estamos ouvindo. Seja na internet, às vezes são pessoas na internet sempre criticando, falando mal. Sempre suspeitando, sempre achando uma coisa errada para falar da igreja. Ó meu Deus, a igreja é a tua noiva. O Senhor, nenhum noivo gosta que fala da noiva dele. Que eu não seja um desses que vai falar mal da tua igreja. Vai falar mal do teu povo. Teu povo que está buscando mudar, buscando consertar a vida. Ó Deus, nos dê graça. Nos dê temor de ti. E que a alegria, a felicidade que o Senhor tem para cada um de nós seja protegida pela sabedoria de obedecermos o conselho que está na tua palavra hoje. Nós recebemos hoje em nome de Jesus. Cuidado, gente. Cuidado com tudo que existe por aí na internet. Se você... Fuja da linguagem, da crítica, da acusação. Sai fora disso. Sai fora. Leia capítulos 4 e 5 de Efésios. Sai fora disso. Não se associe nesse tipo de linguagem. Não traz alegria, não traz felicidade. Só traz rancor. Só vê coisa ruim, só quer falar de coisa ruim. A pessoa só vai ter linguagem ruim. Porque o coração já está ficando o quê? Ruim também. Se associe a ministrações que falam bem, que oram, que estimulam para a santidade. Que estimulam para uma vida mais próxima de Deus. Quero orar por você. Pai, eu estendo minhas mãos na direção dos teus filhos, das tuas filhas. Ó Deus, eu oro para que haja sabedoria na vida de cada um. Eu quero cortar agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero cortar todo o vínculo emocional. Toda a raiz, ó Deus, da iniquidade que está tentando entrar no coração dos teus filhos. Toda a associação que o diabo está tentando fazer através de pessoas influenciadas pelo mal. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a sua mente, sobre o seu sentimento, sobre a sua alma. Eu declaro, em nome de Jesus, tudo que é do ímpio, do pecador, do escarnecedor. Eu declaro, não acessa a sua mente e seu coração. Declaro sobre você a paz e a bondade de Deus, lhe protegendo, em nome de Jesus. Receba discernimento espiritual para entender quando uma palavra não vem de Deus e ela não entra em sua mente e seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amanhã tem mais. É, sim, amanhã, todos os dias. Epa, caiu aqui, meu irmão. Todos os dias nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor. Pra quê? Pra que a gente se mantenha de pé. Não vai cair aqui como o iPad caiu. A gente vai ficar firme na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Passa essa oração. Cinco pessoas, pelo menos, tá bom? E continue escrevendo comentários, dando like. Porque você ajuda essa oração a chegar pra muita gente. Tem sido maravilhoso pra mim estar com você. Deus abençoe. Beijos e bênçãos a todos. Shalom.